Ministros do Superior Tribunal de Justiça reduzem a pena de Elize Matsunaga por reconhecimento de confissão. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu em dois anos e seis meses a pena de Elize Matsunaga por ela ter confessado o assassinato do marido, o empresário Marcos Matsunaga. Ela teve a pena reduzida de 18 anos e nove meses de prisão para 16 anos e três meses. O artigo 65 do Código Penal prevê atenuante de pena quando a autoria do crime é confessada espontaneamente perante uma autoridade. De acordo com denúncia, Elize Matsunaga matou o marido em 2012 e para ocultar o crime desmembrou o corpo e o escondeu em malas. Ela foi presa semanas depois do assassinato e condenada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa entrou com um pedido de atenuante de confissão aqui no STJ. O relator do caso no tribunal, o ministro Jorge Mussi, disse que as turmas criminais do STJ firmaram entendimento sobre a admissão da incidência da atenuante sempre que a confissão contribuir para o convencimento do julgador. A tese está fixada na súmula 545.